Oração a São Cipriano Oração a São Cipriano para amansar homem e trazê-lo de volta. As orações a São Cipriano são, em sua maioria, para o amor, para acalmar os ânimos e para reatar relacionamentos. São Cipriano é o santo mais capaz de influenciar uma pessoa a pensar em outra e a fazê-la voltar para um relacionamento. Através do caráter e do adoçamento, este glorioso santo abençoa e faz milagres e é por isso que tem tantos devotos. Ele poderá-lhe trazer de volta o homem que você tanto deseja, mas é importante que você também faça este homem feliz. No final da oração, agradeça. Vamos então à oração. Ó São Cipriano, você que vale o indizível, você que pode contra tudo. Eu preciso enviar a vontade de que o homem que eu amo volte para mim. O nome dele é. Diga o nome dele. Deixe seus pensamentos voltarem ao lugar certo, ao nosso amor enriquecido pela sua ausência. Ele saiu sem motivos e eu não sabia como mantê-lo perto de mim. Peço-lhe, São Cipriano, um milagre para procurá-lo e colocá-lo em meus braços. Só isso, ó místico adorado, Suaviza seu caráter e adoça os seus sentidos. Seu espírito deve voltar a ser como era antes, com formas e motivas, sua palavra doce e sua voz agradável, dizendo em meu ouvido quanto ele me ama, como antes. Ó glorioso Santo de minha alma, elevo meu pedido. Mais uma vez, exponho a minha oração a você. Sua benção alada, procurando desesperadamente tocar minha alma e com minhas mãos pressionadas uma na outra. Eu peço, ó santo, não deixe, diga o nome dele, em paz enquanto não voltei para mim. Quanto mais eu rezo, mais animada fico em tê-lo ao meu lado, São Cipriano, eu lhe adoro. Que o milagre aconteça! Você pode me ver aqui, dia e noite, com sua mensagem louvada por todos os seus crentes. Mas, você é quem prevalece, antes de todo pedido fervoroso. Traga para mim este homem, diga o nome dele, diga a ele que eu amo, que eu nunca poderia viver sem o amor dele. São Cipriano, eu te imploro, você pode amarrá-lo em mim, fazer feliz como nunca fui antes. Eu acredito em você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto